Estamos em São Petersburgo, a avenida principal aqui, próximo de Rio, onde tem os monumentos, igrejas ortodoxas. É a primavera, é maio, dia 24 de maio de 2016, estamos aqui nessa maravilha, lá no fundo a igreja sangue derramado, a igreja ortodoxa russa, que é a segunda em mosaico maior do mundo. Só perde pra São Marco de Veneza. Então é isso. Estamos passeando pelo MSC Ópera, e hoje é dia livre aqui em São Petersburgo, na Rússia. Fico por aqui, até a próxima.